Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boarô, o seu professor de exatas. Nesse momento, meu querido, minha querida, estamos gravando física estática, estática, essa é a aula 5, tá? Fiz um pacotinho com 5 aulas na minha playlist, no meu canal, 5 aulinhas, essa é a última aula, tá? Equilíbrio de um corpo extenso, 2. Na aula 1 eu falei de equilíbrio de um ponto material. Na aula 2 eu falei de centro de massa e centro de gravidade. Na aula 3 eu falei de momento de uma força. Na aula 4 eu falei de equilíbrio de um corpo extenso, que a gente estudou, tá? Gangorras, alavancas, com cuidado, não foi? E agora na aula 5 é uma continuação. Equilíbrio de um corpo extenso, em que eu vou discutir com cuidado com você, situações de tombamento e situações de escorregamento, como é que funciona esse negócio, tá? Galera, vamos lá, ó. Bom, primeira coisa importante para destacar no que se refere a tombamento, no que se refere a estática, é a força normal. Galera, lá na dinâmica, nós damos bastante a força normal. Força normal é a força de interação entre as superfícies, lembra? A força de contato entre as superfícies é a força normal. Mas, meus queridos, para nós lá, a força normal, ela não tinha importância quanto ao ponto de aplicação. Como assim, Boada? Por exemplo, num objeto extenso como esse aqui, a aplicação da força normal nem era muito discutida. A gente simplesmente desenhava o peso, desenhava a força normal aqui para cima e boas. E aí você transferia a normal que está aqui no contato entre as superfícies para que o centro de gravidade anularia o peso. Uma situação como essa, um objeto parado em uma superfície plana e horizontal e boas, né? Então, meus queridos, mas acontece que agora não mais. Agora, para nós, o ponto de aplicação da força normal é importante, tá? O ponto de aplicação da força normal é importante. Quer ver só uma situação? Imagine o mesmo objeto que eu tenho aqui, sobre uma superfície plana e horizontal. A força peso agindo sobre ele, tá? O peso agindo sobre ele. Eu amarro uma cordinha aqui, por exemplo, e eu puxo esse cara. Tá vendo? O objeto aqui, eu puxo esse cara. Para eu saber se vai ou não haver o tombamento, eu tenho que pensar na força normal. Entenda uma coisa. A força normal, gente, quando eu puxar o objeto com uma força qualquer, eu aplicar uma força qualquer aqui, a força normal não está mais, não estará mais nessa linha da força peso. Ela vai se deslocar para cá, tá? Então, num caso qualquer, vou pegar um exemplo qualquer aqui, em que eu aplique uma força F lá. Não, muito grande, tá, gente? Uma força F pequenininha. Eu vou ter a força normal. Aqui, ela está aplicada aqui, a gente desloca ela para cima, né? A força normal aqui, galera, vou chamar esse cara aqui de N1 e esse cara aqui de N2, para diferenciar um do outro. Então, a força normal, ela vem para outro ponto. Ó, interessante. Então, ó, como é que é agora? Como é que é? Objeto com superfície plano horizontal, é em repouso, peso normal. Você anula um, beleza, bonitinho, na mesma linha, ok? Ok. E aqui? Aqui não. Aqui, se eu prendo a ponta do objeto, uma cordinha e puxo, o que vai acontecer? Vai haver um deslocamento do ponto de ação da força normal. Olha que legal, bacana isso, né? Há um deslocamento. Então, a força normal não age mais nessa linha de ação do peso, e sim um ponto para cá. Até que você puxar com uma força suficientemente grande, galera, que o objeto ficar na iminência do tombamento. Quando ele está na iminência do tombamento, essa força normal se deslocou tanto para cá que o ponto de ação da normal agora é esse ponto aqui. Entendeu? E aí a força normal veio até aqui. O ponto de ação da normal vai ser esse ponto aqui, na situação da iminência do tombamento. E aí o que acontece? Bora, ó. Acontece que essa força, momento de uma força ou torque, né, gente? Vamos lembrar? Vamos lembrar o que é momento de uma força mesmo, Boarô? Meus queridos, momento de uma força ou torque é mais ou menos a força vezes a distância. Ó, se você não assistiu a aula número 4, assista lá, tá? Aula 3, aula 4, esse pacotinho você tem um entendimento excelente disso aqui, tá bom? Ó, então, momento de uma força é a força vezes a distância. Essa distância é chamada de braço, lembra? A distância do ponto de aplicação da força. Então, vamos analisar a situação de iminência de tombamento, tá? O negócio está quase tombando, galera. Tá quase tombando. Apliquei uma força tamanha, que essa força normal veio até esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai passar a ser o pivô, o polo, né? Polo ou pivô, que ele vai tender a tombar. Então, ele tá apoiado nesse pontinho. Entendeu? Bom, então, olha só. Essa força vezes essa distância, que é o momento dessa força, não é isso, gente? Força vezes braço, não é? Momento é força vezes braço. Braço é a distância que a linha de ação da força está do ponto que gira. Está do ponto que gira. Numa situação limite, extrema, esse aqui, a normal, se desloca pra cá e vai ser esse ponto aqui, o ponto que gira, tá bom? Então, essa força vezes essa distância vai ser igual à força peso vezes essa distância. Entendeu? Essa força vezes essa distância vai ser igual ao peso vezes essa distância na situação da iminência do tombamento. Entendeu? É assim que funciona. Aí você faz tudo aquilo que a gente já discutiu na aula 3 e na aula 4. Momento da força no sentido anti-horário vai ter que se cancelar com o momento da força no sentido anti-horário, tá? A tendência dele tombar no sentido horário se anula com a tendência dele permanecer ali, né? Ele tombar no sentido anti-horário, tá? Horário, anti-horário. Muito bem. Ah, tá bom, tá bom. E se você sair de uma situação dessa, bora ir via pra cá? Olha que interessante. Agora vamos pensar numa superfície inclinada, tá? Então é um plano inclinado. A linha de ação da força de reação, a linha de ação de força de reação aqui pra cima, chamemos de força de reação porque a força de reação tem uma componente que é o atrito e outra componente que é a normal, né? Então a linha de ação dessa força de reação, ela vai ser tanto mais pra cá, quanto maior for essa inclinação. Suponhamos que haja um atrito aqui, gente, que seja suficiente pra impedir que o corpo escorregue, tá bom? Eu vou levantar esse objeto bastante a ponto dele tombar, mas ele não vai escorregar nesse momento, não escorregamento, ok? Então, ó, o que que tá acontecendo? Tem a força peso agindo sobre ele aqui, então a linha de ação, olha só, a linha de ação da força, a linha de ação da força de reação é, por exemplo, aqui, tá? Galera, essa linha de ação da reação vai depender, claro, da inclinação. Por quê? Porque essa força de reação é a força de atrito e a força normal, tá? As componentes dessa reação nessa direção chamamos de força normal, a componente dessa força de reação nessa direção nós chamamos de força de atrito, né? Então, note, olha só que interessante. Numa situação como essa, galera, esse corpo, ele não tende a tombar. Por que não, Boarô? Porque a força peso, a força peso, ela está agindo, a linha de ação da força peso, ela não alcançou, ela não passou, ela não alcançou a linha de ação da força de reação, que a superfície faz no bloco. Agora, se eu inclinar mais ainda, de novo, de novo, o atrito é suficiente para segurar, o atrito não vai permitir que ele escorregue, tá? Se eu aumentar esse plano inclinado mais ainda, o que vai acontecer? Bom, esse ponto aqui, ó, é o ponto de referência, é o nosso polo, tá? Nosso polo está aqui. Bom, se o polo está aí, galera, se o polo é aquele ali, é porque a força de atrito está nessa direção, a força normal está nessa direção, e a força de reação, que é a soma vetorial, né, da normal e do atrito, na verdade, a normal e o atrito é que são componentes dela, né, tá na mesma? A linha de ação da força resultante aqui pra cima, a força de reação, o que acontece, galera? Olha só o que aconteceu com a linha de ação. Olha aqui, meus queridos. A linha de ação da força peso passou a linha de ação da força peso, passou a linha de ação da força de reação. A linha de ação da força peso passou a linha de ação da força de reação. O que vai acontecer, meus queridos? O que vai acontecer? Isso mesmo, esse cara aqui vai sofrer um tombamento Nós chamamos isso de torque de tombamento A força peso está exercendo ali um torque de tombamento Que vai fazer com que esse corpo tombe Entendeu como funciona? Galera, então, escorregamento Gente, para analisar o escorregamento com cuidado Vamos pensar, por exemplo, em uma escada Uma escada em que eu tenha apoiado num certo ponto ali Por exemplo, a 3 metros na parede E aqui, na horizontal, no chão, 4 metros, por exemplo Galera, é possível que aquela escada fique apoiada daquele jeito e não escorregue? Claro que é, a gente sabe que é possível Ah, vai depender de algumas coisas aí, né, Boaro? Claro que uma escada estranha como essa, 4 metros, 3 ali É uma coisa difícil de a gente pôr Mas é possível Ela está apoiada na parede e apoiada no chão Ela não está presa em ponto nenhum Bom, quais são as forças que agem sobre a escada, Boaro? Sobre a escada? Bora O peso dela, certo? O peso dela está aqui, supondo uma escada homogênea Com uma barra homogênea O peso dela está aqui, no centro Quais outras forças? Bom, para ela ficar ali, galera, necessariamente tem que ter atrito, né, meu? Então, ó, um atrito aqui no chão Tá? Deixa eu fazer a força peso aqui em cima A força de atrito aqui, ó Uma força normal Claro Se está apoiada contra o chão Eu vou chamar de normal NC, tá? De normal com o chão E aqui em cima vai ter um atrito para cima Eventualmente, tá, gente? No caso geral Tem um atrito aqui para cima E uma normal para cá, ó Essa normal para cá eu vou chamar de NP Que é normal Normal contra a parede Normal contra o chão, tá? Então, veja só Essas são as forças que agem em uma situação comum Tá? Lembrando do teorema das três forças, né? Se eu pegar a resultante dessas duas, vai dar uma força aqui Se eu pegar a resultante dessas duas, vai dar uma força aqui Para que ela esteja em equilíbrio Então, se ela está em equilíbrio Tem três forças a gente sobre ela Se ela está em equilíbrio Essas três forças Prolongando, né? A linha de ação das três forças se encontra num certo ponto, tá? Eu falei disso para você na aula passada Na aula quatro eu expliquei isso para você Bom Galera, então olha só O que vai acontecer? É possível que eu não tenha atrito aqui? É possível que eu não tenha atrito aqui? É possível, tá? É possível que o atrito aqui de baixo Seja o suficiente para sustentar a escada? É sim, galera É sim Inclusive existem exercícios Se eu não me engano da aula de hoje Ele manda desprezar o atrito ali É muito comum ele mandar desprezar o atrito aqui Para você poder fazer os cálculos Então o que acontece? Como é que você resolve problemas que envolvem isso daí? Você escolhe um dos pontos para analisar o giro Escolhe como pivô Pode ser esse ponto aqui que você escolha como pivô ou aquele lá E aí você vai analisar os torques Os momentos das forças Para cada um dos casos O momento da força peso O momento da força NP O momento da força de atrito O momento DNC E o momento da força de atrito Vou chamar de um em dois aqui, né? O atrito com a parede E o atrito com o chão Tá? Então é assim Viu, galera? Então para que esse negócio não escorregue Vamos fazer um exercício daqui a pouco, tá? Fica tranquilo Para que esse negócio não escorregue Esses torques somados Os torques vão ter que dar zero E as forças vão ter que também dar zero, tá? Então as forças verticais vão ter que se anular Então, ó, por exemplo NC mais essa força de atrito para cima Vai ter que anular o peso para cá, entendeu? NC mais o atrito para cima Anulo o peso E a força de atrito para a esquerda do desenho Vai ter que se anular com a força normal Para a direita do desenho E além das forças A soma das forças dá zero A soma dos momentos, dos torques Vai ter que dar zero, tá? Daqui a pouco a gente faz uma questão Vai ficar mais claro para você o que eu estou falando Ah, isso aqui é interessante Tipo de equilíbrio, galera Quanto que o objeto está em equilíbrio, hein? Lembrando Quanto que ele está em equilíbrio? Quando ele não tende a girar Ó, olha que interessante Nós temos três tipos de equilíbrio O equilíbrio estável O instável E o indiferente Quanto que o equilíbrio é estável, Boaba? Imagina que eu tenho uma madeira Eu pego um pedaço de madeira E aí eu faço um furo nela Para prender na parede Por exemplo, no ponto O Fiz um furo Aqui no outro pedaço de madeira Eu fiz aqui embaixo No outro pedaço de madeira Eu fiz exatamente aqui no centro Aí eu vou pegar e vou colocar por um preguinho Pego essa madeira Coloco por um preguinho Coloco na parede Galera Esse equilíbrio É chamado de equilíbrio estável Por que, Boarô? Porque, gente O centro de gravidade Está aqui embaixo Ó O centro de gravidade Ele está aqui embaixo Então a força peso Vai estar aqui embaixo Se você deslocar Ó Se você deslocar essa madeira Para qualquer um dos lados Um pouquinho A tendência dela é voltar Você puxa para lá Você solta Ó A tendência dela é voltar Entendeu? Isso que eu chamo de equilíbrio estável É quando você causa Uma pequena perturbação no sistema E ele tende a voltar A situação original O equilíbrio estável Aqui, fiquei segurando O centro de gravidade Está aqui para baixo Eu solto Ele tende a voltar A situação original Tá bom? E o equilíbrio instável Boarô? O equilíbrio instável É o seguinte, galera Olha só Eu fiz um outro furo Nessa outra placa O centro de gravidade Está aqui, ó Então a ação da força peso Está aqui, ó Ó A ação da força peso Está aqui Se a ação da força peso Está acima Olha A ação da força peso Está acima Do ponto De equilíbrio O Tá? Do ponto O Que é o ponto que eu vou aplicar O que acontece? Quando você faz Uma situação como essa Ela tende a girar E passar a situação original É como se eu tivesse Um ponto de apoio Aqui assim, ó E aí Meu, esse negócio Não vai ficar parado Equilibrando assim Eu estou segurando com essa mão, né? Esse negócio Não vai ficar em equilíbrio assim Ele tende a girar Para uma nova situação de equilíbrio E aí o ponto que eu aplico A força Fica acima Do ponto de aplicação Do centro de gravidade Do sistema Passa de um equilíbrio Instável Não é? Passa de um equilíbrio Instável Para um equilíbrio Estável Entendeu? E indiferente Indiferente, cara É o seguinte Você pega uma chapinha qualquer Uma madeira Uma tabuinha E faz um furo Exatamente no centro de gravidade dele Ao fazer o furo aqui Meus queridos Exatamente aqui no centro de gravidade O que vai acontecer? Ó A força peso Agindo ali É indiferente, galera Eu venho aqui Eu falei isso para você Na aula 2, né? Eu até usei um exemplo De um bloquinho de papel Que eu tinha lá Aqui é o seguinte Se eu girar esse negócio O jeito que eu giro Ele para Ele para Por quê? Porque o torque Não há torque, na verdade Da força peso Não tem de eu girar Para o lado nenhum Tá bom? Meus queridos Então é isso Então é isso Ó Esquece não de joinha nos vídeos Gente Se inscreve-se no canal Dá uma força para mim Isso que dá um trabalho danado Para fazer Fazer todo esse trabalho Levar o ensino de alta qualidade Levar o ensino de física De alta qualidade Totalmente gratuito Para todo mundo, tá? Levar o ensino de exatas, né? Precisa gravar matemática e química também Então Dá uma força que você puder dar Dá um joinha nos vídeos Compartilha esses vídeos Inscreva-se no canal, tá? É uma força bastante bacana Tá bom, meus queridos? Então é isso Então é isso Então eu vou apagar essa lousa Vamos fazer um exercício de aplicação Dá uma olhada aí na sua tela, ó Um homem de 60 kg Sobe por uma escada de 20 kg Que está em Com uma extremidade apoiada no chão E a outra na parede Como mostra a figura ao lado Aqui no caso abaixo, né? O coeficiente de atrito estático entre a parede e a escada é nulo Por ser também nulo O coeficiente de atrito estático entre o chão e a escada O homem prendeu o pé da escada à parede por um cabo Que suporta uma tensão máxima de 800 N Gente, ele eliminou o atrito com o chão ali Mas ele colocou uma cordinha para fazer uma força Que dá na mesma, cara Tá? Uma força ali para sustentar É equivalente ao atrito com o chão Beleza Nessas condições O degrau mais alto possível De ser alcançado pelo homem Está a uma altura de Em outras palavras Qual é a altura máxima que ele consegue subir Antes que esse negócio escorregue e caia Tá? Volta para a luz, ó 4 metros aqui na horizontal 3 metros na vertical Galera, entenda uma coisa Aqui, nesse exercício Ele amarrou uma cordinha aqui, galera E essa cordinha Essa corda Exerceu uma força, né? Está exercendo uma força Para que não haja escorregamento T Para cá Essa força T vale 800 N Não é isso? Bom, acontece o seguinte Se não tivesse essa corda E fosse o atrito com o chão Seria a mesma coisa, tá? Eu só quis dar uma mudadinha aí, ó Se fosse o atrito Seria a mi vezes a normal É uma coisa Então, ó Chamei aquela força lá em cima De normal da parede A escada está encostada na parede Vou chamar essa força aqui, ó De normal com solo, né? Normal com chão Vou chamar de NC Tá? Peso agindo no centro da barra No caso, a escada Normal da parede Normal do chão E T Ele quer saber o seguinte, galera Essa pessoa Vai subir aqui na escada Até um certo ponto Até uma certa altura Aqui, por exemplo Esse cara subindo até lá Existe um limite, galera Existe um limite Por quê? Porque se esse cara subir muito O torque da força Peso dele Vai ser grande aqui Vai tender a fazer A corda arrebentar Se ele sobe só um pouquinho Esse torque da força Do peso dele É pequeno Então a tração Dá conta Então existe um valor máximo De tração aí, né? Que é 800 N A partir disso A corda arrebenta Então o que eu vou fazer? Ó Vamos pensar assim, bora? Vamos pensar na situação limite Claro Galera Esse ponto aqui É o ponto que eu vou usar Como referência Nessa situação limite Tá bom? Na situação limite Esse é o ponto Que eu vou usar como referência Que é o polo Esse é o polo pra nós Gente, vamos lá Somatório das forças Tem que dar zero É um corpo extenso, boarô? É um corpo extenso Somatório das forças Tem que dar zero E o somatório dos momentos Vai ter que dar zero Então vamos pensar No somatório das forças aqui Ok? Como é o somatório das forças, boarô? Gente A força que aponta Para a esquerda Vai ter que ser igual A força que aponta Para a direita Então NP Vai ter que ser igual a T Note que lá em cima Não tem atrito, tá? Então é só A força normal Da parede Quer mais, boarô? NC Para cima Vai ter que ser igual Ao peso Para baixo Que é o peso Da escada Mais Opa! Tem outro peso aí, boarô? Tem, ué? Tem o peso do carinha, né, meu? Vou fazer aqui, ó Vou chamar de peso do homem Como ele chamou aí, tá? Ah? Consegue visualizar as forças? Com cuidado Normal Para cima Vai ter que ser igual a PE Vou colocar um subíndice E aqui, ó PE para baixo Mais PH Para baixo Ok? Muito bem, meus queridos Muito bem Então Vamos lá A soma das forças Vai ter que ser essa daí Mas ele quer saber Até que altura Ele vai conseguir subir Ele quer saber Quanto vale, galera Esse H aqui, ó Deixa eu apagar o 3 São 3 metros aqui na parede Mas ele quer saber Quanto vale esse H aqui, ó Quanto vale esse H aqui, boarô? Que esse cara consegue subir Quanto vale esse H? É isso que ele quer, tá bom? Bom Então é o seguinte Vou usar esse cara como polo Tá? Como referência E eu afirmo a você Meu querido Minha querida Que o somatório dos momentos Também vai ter que dar zero O somatório dos momentos Vai ter que dar zero É um corpo Galera, é um corpo extenso O somatório dos momentos Tem que dar zero Para que haja o equilíbrio Não é isso? Então Vamos lá Quais são os momentos? Bora? Quais são os momentos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 forças Então são 5 momentos Mas como eu escolhi esse cara Como polo Como pivô Você podia escolher esse também, viu gente? Dá na mesma Tá? Eu escolhi esse cara aqui O que vai acontecer? Eu vou ter 2 momentos que vão dar zero Momento nulo Lembra? Toda vez que a força For aplicada no próprio ponto Que é a nossa referência do giro Que é o polo O momento dela é nulo Então vai ficar assim Vamos lá Momento De NC Mais Momento De T Mais Momento Do peso da escada Mais Momento Do peso Do homem Vamos lá Momento de NC Mais Momento de T Mais Momento do peso da escada Mais Momento do peso do homem Mais Momento Da normal A parede É igual a zero Tá? Somando todos os momentos Vai ter que dar zero Então vamos seguir novamente Aquele nosso padrão Né, meus queridos? Seguindo novamente Aquele padrão Os momentos que tendem a fazer o sistema girar no sentido anti-horário Sistema Que gira no sentido anti-horário É positivo E o que girar no sentido horário É negativo Tende a girar no sentido horário Negativo Girar no sentido anti-horário Positivo Tá? Então vamos lá O momento De NC Vai ser NC Vezes zero Por que zero, Boaro? Porque o NC Está exatamente No nosso pólo Ok Mais A tração Vezes zero também Por que, Boaro? Porque a tração também está aplicada No ponto que escolhi como pólo Beleza Continuando O peso da escada O peso da escada Tende a fazer o sistema girar no sentido horário Então vai ficar Menos O peso da escada Menos o peso da escada Vezes Galera A distância total A distância total Vale 4 metros Na horizontal Lembra? Total aqui vale 4 metros Então O peso Como é aplicado No meio Aqui, ó Nós temos aqui Metade Que dá 2 metros, né? Aqui é 4 Aqui é 3 Então O PE Ó Linha de ação da força Ponto Linha de ação da força O pólo Então vai ficar PE vezes 2 Não deixe de assistir a aula 3 e 4 não, gente Você tem um bom entendimento disso aqui Aí você domina Você detona a estática, galera Menos Menos pH Que é o peso do homem Vezes É o seguinte, bicho Eu não tenho essa distância aqui ainda, ó Não tenho Então Eu vou chamar essa distância de x, tá bom? Ó Vou fazer ela mais afastadinha aqui um pouco Essa distância aqui, ó É x Esse cara aqui é x, tá vendo? Essa linha de ação da força Do pH, ó Ó Essa linha de ação da força do pH Passa por aqui E a distância ao pólo Eu vou chamar de x Depois eu vou achar uma relação entre x e h Pra gente responder Mas por enquanto deixa assim, tá bom? Muito bem Mais 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 Np Vezes Qual é a distância? Do pólo A linha de ação da força, galera? A linha de ação da força tá aqui, né, Boarô? Ó A linha de ação do Np tá aqui, ó Quanto vale essa distância aqui, meu querido? Minha querida Quanto vale essa distância aqui? A própria altura total que a escada está encostada lá, né? Deixa eu escrever esse Nc pra cá um pouquinho Ó Quanto que vale essa distância total aqui, ó Que é o braço Pra força Np Esse cara aqui vale 3 metros Ok? Então, ó Np Vezes 3 Mais Por quê? Entende já no sentido É Horário Mais É Anti-horário Toda hora eu tô trocando horário com anti-horário Que saco, velho Ó Np Vezes 3 Tá bom? Np Vezes 3 Isso dá Igual a Zero Bom Então Então é isso aí, né, galera? Então é isso aí, ó Esse termo com esse termo você cancela O peso da escada eu tenho Porque ele falou que a massa da escada Olhando aqui no meu computador, ó A massa da escada vale 20 kg Então o peso é 200 A massa do homem vale 60 Então o peso é 600 Então vai ficar assim, ó Então vai ficar assim Menos 200 vezes 2 Menos 200 vezes 2 Menos 600 vezes x Mais Np Mas quanto vale o Np? Boarou, ó O Np é igual a T Eu não tenho o Np direto Mas eu sei que ele vale o Np, que é igual a 800 Tá vendo? Então, ó Menos 200 vezes x Menos 600 vezes... Perdão Menos 200 vezes 2 Menos 600 vezes x Mais Np que é o 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 Np Vezes 3 É igual a 0 Aqui eu vou achar o valor do x Com o valor do x Depois eu substituo E acho o valor do h Tá? Acho uma relaçãozinha aqui Acho o valor do h Quer ver? Menos 400 3 vezes 8 é 24 Menos 400 Com mais 2.400 É mais 2.000 Passa pra lá Fica menos 2.000 Então, menos 600x É igual a menos 2.000 Menos 600x É igual a menos 2.000 Cancela esse cara com esse cara Cancela os dois zeros aqui Então, o x Quanto valerá o x, Boarô? 20 sobre 6 Que é o mesmo que 10 sobre 3 de metro Deixa assim Deixa assim 20 sobre 6 Que é igual a 10 sobre 3 de metros Ah, Boar Então, essa é a resposta? Não, não, não Ele quer saber qual é a altura máxima Que ele pode subir Tá? Eu vou reler ali, ó Nessas condições O degrau mais alto possível De ser alcançado pelo homem Está a uma altura de E dá as alternativas, tá? Bom, então Galera, como é que eu vou fazer? Tá Eu vou escrever aqui pra você, ó Acontece o seguinte, cara Existe uma relação de semelhança de triângulos aqui, ó E aí o problema tá concluído Aqui eu tenho 4 metros Aqui eu tenho 3 metros Aqui eu tenho 5 metros, né? Não importa, mas é E, quem mais, Boarô? Note, ó H X Ah, então eu tenho aqui uma relação Porque aqui eu tenho Um H E um X Aqui é H Aqui é X Qual é a relação de semelhança, galera? Qual é a semelhança de triângulos aqui, ó? 4 Sobre X É igual a 3 Sobre H Não entendi direito, não, Boarô? Ó, relaxa Olha aqui o triângulo, ó 4 3 Pegando tudo, tá vendo? 4, 3 E o triângulo? E o triângulo? X H Ah, o X eu achei 10 sobre 3 Então vamos multiplicar em cruz Vai ficar assim, ó 4H É igual a 3X, tá bom? 4H É igual a 3X Mas o X vale 10 sobre 3 Então 4H É igual a 3 vezes 10 sobre 3 Olha que da hora Cancela 10 sobre 4 Então H É igual a 10 sobre 4 Que é 2,5 2,5 metros Tá bom? Ah, parará, parará Resposta letra E 2,5 metros Resposta letra E 2,5 metros Entendeu, meus queridos? Entendeu? Galera Ó, eu fico muito feliz com o seu avanço, tá? Eu fico muito feliz em poder fazer as coisas pra vocês Eu acabei mais um Mais um módulo importante Que é um módulo de estática Deu 5 aulas Eu vou fazer 5 vídeos de exercícios Cada vídeo de exercícios vai ter pelo menos 5 exercícios E eu vou postar no final de cada vídeo o link Como eu vou deixar pra você aqui Tá? Quem conhecer meu trabalho não faz mais vídeo de menu Eu deixo direto o link Se você clica, você cai no vídeo de exercício direto, tá? E assim que estiver pronto, eu posto aqui pra você Eu coloco também o link Para a primeira aula Se você achou esse vídeo aqui no meio do nada Você clica e você cai lá na aula número 1 Tá? Que é uma playlist, tá no canal Aula número 1 pra você ver lá E eu deixo também links de exercícios No meu site Canalfisica.net.br Que tá sendo reformulado Esse site vai mudar Pra comportar também os assuntos de matemática e de química Que eu estou preparando Pra gravar, pra postar pra vocês Então esse site tá sendo reformulado O ponto de ver é pronto Mas se você entrar por Canal Fisica Sempre vai servir, né? Não tem problema Você escreve cá e ele joga no outro E dá certo também O acesso às outras coisas lá No meu canal você encontra Todas as questões De todas as edições do Enem Totalmente de graça pra você Eu fico muito feliz Quando eu termino um pacote assim, né? Fiz mais uma etapa, tá? A próxima, se Deus quiser Que eu vou começar a postar Vai ser hidrostática Então no meu canal já tem dinâmica Cinemática Gravitação Já tem estática agora Vai ter hidrostática Muito em breve E aí eu vou começar com Termologia ótica ondulatória Que são as partes da física que estão faltando Mas pra ano que vem Se Deus quiser Eu vou conseguir ajustar algumas coisas no meu horário Eu vou ter mais tempo E aí além da física eu vou gravar Vou começar pela matemática básica E pela química básica, né? E aí eu vou começando E aí eu vou postando Eu devo montar um outro canal Só para experimentos Porque eu tenho milhares de ideias de experimentos Muitos do que eu já faço em sala de aula Quero trazer pros vídeos também Se você gosta de vídeo, tá dando certo As coisas estão caminhando, graças a Deus Nessa semana agora Essa semana agora enterou Quando eu tô gravando esse vídeo aqui Enterou 100 mil views 100 mil inscritos, né? Que é um ponto importante 5 milhões e 500 mil views E 100 mil inscritos Rumo a um milhão Tá bom? E galera Isso aqui é totalmente grátis pra todo mundo Sempre foi, sempre vai ser Porque ele foi um projeto Que ele foi concebido assim Eu já pensei desde o primeiro momento De fazer pra dar uma força pros meus alunos Depois eu vi que o negócio se expandiu Fiz por outras pessoas Então eu nunca vou cobrar Nunca vou cobrar Eu vou fazer sempre totalmente grátis Totalmente grátis, tá? Desde uma lista qualquer de exercícios que eu faço Às vezes demora pra caramba, galera Pra concluir as listas Então mesmo pra lista de exercícios Pra as videoaulas que eu faço Tudo que eu faço Eu tenho custo, né? Com material Eu tenho custo de tudo, né? De tá aqui Custo com almoço Custo com gasolina pra vir aqui Mas mesmo assim Eu vou fazer totalmente grátis Por isso que o meu projeto Ele sobrevive de doações Entendeu? Então eu deixo Na descrição do vídeo Na primeira linha Um link de doação Se você se sentir Se você gostou desse projeto Se você achar que vale a pena Ajudar outras pessoas Que serão ajudadas por esse projeto Dá a sua contribuição se você puder Tá bom? Mas não esqueça de se inscrever no canal Dá joinha nos vídeos É muito, muito importante Galera, então é isso Muito obrigado Muito obrigado Tudo de bom você Fica com Deus e até mais, velho Valeu, tchau